Olá pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo desta semana eu gostaria de trazer uma reflexão. Em um mundo que não para, onde a mudança é a única constante, ficar parado significa ficar para trás. Então, nem que seja para se manter no mesmo lugar, é preciso algum esforço. Isso me trouxe uma reflexão de quando eu fui fazer a minha faculdade de Direito, eu já tinha feito administração e algumas pessoas me cobravam no sentido de você tem coragem de encarar mais cinco anos de faculdade, você tem coragem de voltar para os bancos acadêmicos, passar esses cinco anos de novo estudando. E a única resposta que me vinha naquele momento era cinco anos passarão na minha vida ou na tua, de qualquer maneira, a diferença é que eu vou ter um certificado a mais, eu vou estar num outro nível. Considerando isso, eu quero trazer uma reflexão com relação àquela esteira de aeroporto, aquelas que te fazem se locomover mais rápido, você está andando na mesma velocidade e ela te ajuda a ir mais rápido de um portão de embarque para outro. Imagina a vida como sendo essa esteira, porém, no sentido contrário. Ou seja, você está indo na direção de A para B e a esteira está indo na direção de B para A. Isso quer dizer que, se você ficar parado, sem fazer absolutamente nada, a esteira da vida vai te jogar para trás, vai te levar para trás para um segundo momento. Ou para que você consiga perceber o mundo ao seu redor, para que você perceba as coisas paradas para você, você vai ter que desprender um certo esforço para continuar no mesmo lugar. Levando em conta que essa esteira está voltando, você vai ter que manter uma velocidade igual, constante, no sentido contrário, para se manter no mesmo ponto. É o que a maioria das pessoas fazem aí fora hoje. Então, considerando que você gostaria de sair do ponto A e chegar no ponto B, fica claro você entender que você precisa demandar esforço ainda maior e uma velocidade ainda maior do que essa esteira para conseguir se colocar em movimento crescente, ir para frente. Muitas pessoas param, desistem e isso faz com que a vida as leve para trás. Isso faz com que elas sejam atropeladas pelas mudanças, pelas coisas novas que frequentemente acontecem. Lembra daquele ditado, o que você sabe te trouxe até aqui é exatamente o que você não sabe que vai te levar adiante. Então, o que você faz hoje, o que você tem feito efetivamente para poder deixar esse ponto de estagnação, esse ponto onde você está parado e se colocar em movimento crescente. Avalie a tua vida, os teus resultados, olhe exatamente o que você está fazendo e o que você poderia fazer para deixar esse ponto a qual, mesmo que com esforço, você perceba que está estagnado, está parado, para que justamente se coloque em movimento crescente, atinja objetivos que hoje você está vendo a uma certa distância. Então, essa reflexão, utilize para essa semana, veja o que você pode fazer já para iniciar uma semana diferente. Veja o que você pode fazer para deixar esse ponto em busca do ponto seguinte. Fica aqui a dica, eu espero que isso também te traga uma reflexão essa semana. Meu nome é Ricardo Acan, sou coach, fico à disposição. Se caso você tenha algum tema que queira compartilhar algo que seja do seu interesse e que possa sugerir para os próximos vídeos, conte com a gente. Inclusive, minha gratidão a quem deu feedback do vídeo passado, a quem respondeu algumas questões que foram deixadas naquele vídeo. Agradeço mais uma vez, uma excelente semana para você, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.